Duas partes do gato e contando, irmão. Duas partes do gato e contando, irmão. Fala, galera. Tranquilidade total. Nada bem, eu vou muito bem. Obrigado e... Que saudade, meus amigos. Que saudade de resetar aqui no início. Tô ligado. Tem uma galera que não curte, né? Que exista... Uuuuh! Tech.5, motherfucker. Que delícia, meu Deus do céu. Item maravilhoso. Fala sério. Tem uma galera que não curte, né? Galera que é mais puritana, não gosta que reseta ali no início. Pô, galera, eu particularmente não vejo... Eu não vejo ganho efetivo, né? Em não resetar. Eu até entendo ali que é mais puritano, de fato, mas... Qual puritano que funciona e que vale a pena? Que só você não vai ser assim. Isso aqui é bom demais, né, velho? Que coisa pura, meu Deus do céu. Tá, talvez um cafezinho, né? Que sem açúcar. Talvez isso aí funcione. Mas a gente não tá falando de café, a gente tá falando de Isaac. Então, pô, por que que eu não resetaria a ponto de pegar um item bacana e me divertir e me divertir com vocês, que eu acho que é o principal. Todo mundo bem? Eu vou muito bem, galera. Obrigado, né? Galera, antes de qualquer coisa aqui no videozinho, não se esquece. Já deixa o likezinho. Comenta aqui embaixo o que você vem achando dos vídeos de Isaac, tá? Porque isso aí melhora demais o engajamento. Algo que eu gostaria de questionar aqui com vocês é... O que que vocês acham de eu começar a trazer umas daily runs aqui pra vocês? Eu posso soltar a daily como um vídeo extra. Não sei se pra vocês vai valer a pena, mas pra mim, talvez valha, né? O pessoal tinha comentado de fazer Eden Streak. Galera, dá pra fazer, tá? Dá pra executar. Só que é meio sem... Assim, é massa. É um conteúdo interessante. Não sei se eu tô apto a executar uma Eden Streak, porque eu sou ruim, né? Apesar de ser pro player, mas eu sou ruim. Ah, e tem muito pro player ruim, né? Impressionante isso. Mas tudo bem. Então, assim, eu não vejo grandes ganhos. Mas se vocês quiserem, se o apoio for massivo, irmão... Toda hora eu posso, velho. Eu tô aqui por vocês, meu truta. Tô aqui por vocês. Ah, duas bombas. Ragman. Colana Bank. Irmão, pô, eu queria ficar fortinho nessa run. Como que eu faço? Não sei. Vamos ver. Vamos jogando que a gente vai chegar até lá. Tranquilo? Já bem que poderia sair um Tears aqui pra gente, né? Velho. Um Damage seria interessante. Uh, 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 uh. Uh, Growth Ormands. Boys, excelente item, tá? Você tem aqui um Speed Up mais um Damage Up. E comba muito bem com o Tec 5, que é 0.5, né? Coma muito bem também, obviamente, com as tuas lágrimas. Cara, me dá o gato. Me dá o gato, vai. Growth Clubs. Interessante. Eu vou usar o Tear of Clubs. Eu vou usar o Tear of Clubs. Ó, deixa eu confirmar aqui, galera, como que tá a nossa sala, pra ver se realmente vale a pena, tá? Então, aqui, uma bomba, duas bombas. É isso mesmo. Explode. Uh! Interessante. Interessantíssimo. Holy moly. E aqui a gente coloca outra bomba. Chegou ali embaixo. Consegui ali o coração. Maravilha, galera. Sem estresse. Eu queria realmente o coração. Era o que me importava. E aqui nós temos Betrayal. Betrayal. Eu vou rolar, mas com dor no coração. Eh! Não, mano. Não vou te pegar, velho. Você é muito ruim. Talvez não me arrependa. Mas eu vou pegar, vai. Eu não vou deixar ele sozinho aqui no frio da escuridão, não. Ai, meu Deus do céu. Eu só tenho que ser mais rápido do que esse marginal, galera. Eu sendo mais rápido, tá tudo bem. Pô, eu deveria ter pego o Betrayal, né? O Betrayal é um item de pacto. Então, se a gente pega ele, a gente automaticamente tira ele da sala de pacto. Seria uma parada muito interessante. Esse cara aqui, ele vai me ajudar quando eu não conseguir pegar ali os tiros, né? Então, vai ser tranquilo. Mais uma vez. Eu só preciso ser mais rápido do que ele. Então, tá de boa lá. Tá de boaça, manos. Let's go. Não sei o que tem aqui. Por favor, jogo. Forget Me Now. Oh! Forget Me Now é bem interessante. Bem legal. Esse item aqui, principalmente quando você tá nos andares mais baixos, ele faz total... Ah, cara. Sai fora, irmão. Tô tá louca, né? Opa! Pit Fried Poop. Maravilha. Aumenta consideravelmente o nosso drop vindo de cocôzinho. Já, já, eu vou ter uma carguinha pra poder rolar o item da sala dourada. E é isso aí. Minha voz tá falhando um pouquinho. A galera que é mais atenta no canal tá vendo que eu tô com a mesma roupa, gravando incansavelmente. Já tem alguns vídeos, né? E por que que isso tá acontecendo? Logo, logo eu vou viajar. E aí eu vou passar uns dias no Rio, que vai ser uma parada muito boa, diversão garantida, né? Vou dar aquela descansada. Espero que não entre em lockdown, porque aí sim, com o homem mais desazarado do mundo, seria uma incrível confirmação. Imagina. Aí, do curto do Brasil, que é Goiânia. Opa! Nice, boys. Da hora aquilo ali. Bem da hora. E aí, chega na cidade grande, que é o Rio de Janeiro. Ah, e a cidade tá em lockdown. Misericórdia. Sweetlicious, boys. Pô, vamos pegar ambos aqui. Lord of the Peach, tô voando. Seven Seals. Ah, e a casa caiu, meu parceiro. Esse cara aqui, ele não é ruim, tá? O grande problema é que ele é traiçoeiro. Roll it. Put Bombs. Ok, boys. Ele é bem traiçoeiro. Monspearl? Eu gosto de Monspearl. Aumento drop ali de Soul Heart. Como a gente agora só tem Soul Heart? Pô, galera, lamentavelmente, eu vou ter que deixar o Pitrified Poop. Se ficasse só nesse Cavaleiro, ia ser muito bom. Porque ele é excelente, boys. Excelente. Ele dá um dano absurdo, mano. Muito bom, muito bom mesmo. Pena que nem tudo é como a gente quer, né, mano? Ou como a gente gostaria. Joguei mal. Não deveria ter entrado aqui. Na verdade, seria interessante se tivesse um Soul Heart ou alguma coisa assim. Hmm. Sensei, oh, boys. Agora eu vou comprar ambos. É isso. Sec Head. Poke Go. Poke Go não é bacana, mas o Sec Head aqui funcionou muito bem. Let's Freaky Go. Sec Head a gente vai ter um drop muito maior de saquinhos. Cara, isso aqui é só diversão, velho. Poke Go fica dando esses... Abre aqui. Ivy Bag. Prolit. Pinnacle's Power. Também não é ruim. É minha segunda vacina e contando, galera. Segunda vacina e contando. Eu gosto das vacinas, né? O spawn te garante ali um damage. É uma transformação interessante. Qualquer coisa que me garanta damage, eu gosto, né, velho? Então, não tem muito pra onde correr aqui, não. Vai, Poke Go! Você é horrível, mas eu escolho você. Belezinha, look up. Ai, cara. Mano, a única coisa que eu acho tensa no Poke Go é que eu perco, tá ligado? Onde é que... Calma aí. Quais são os inimigos e quais são os familiares de fato? É muito zoado. É muito ruim. Musquinha laranja, tem que tomar muito cuidado com ela. Beleza. Ela foi lá e explodiu os caras. O problema é que ela explode também, né? Então, é de se pensar. Eu não acredito... Uuuuh, delícia, boys. Me viu aqui um HP? Maravilhoso. Vou pegar. Prolit. E eu pego dois Black Hearts com Empty Vessel. Bom demais, hein, velho? Bom demais, cara. Tá fluindo por enquanto. Galera, eu ainda preciso de um sustain para as coisas aqui poderem funcionar como elas deveriam funcionar de fato, mas ainda assim tudo bem. Eu tô ali com a Monspur, teoricamente vai dropar mais HP pra mim. Turulazinha que eu claramente não vou utilizar. Abre. Up. Toma muito cuidado com essas moscas, velho. Muito cuidado. E se explodir na minha cara, eu vou ficar triste demais, mano. Nossa Senhora. Beleza. Tem medida que tá bacana. Um 6.79. Ok. Mais uma pílulazinha que eu não vou fazer a boa, galera. Pedra marcada. Não, 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 não. Roll it. Huh. Interessante. Chaos. Oh, moleque. O que você tá fazendo, seu... Parado. Devolve meu dinheiro. Vamos explodir aqui. Type Vetch. Cara safado, mano. Perfeito. Grib of greed. Grib of greed? Cara. Quero. Quero. Claro que eu quero. Não ter o greedzinho nas lojas, isso aqui é espetacular, boys. Olha essa sala. Vê se ela não é feita pra mim. Uma salinha que invoca dinheiro, mano. Você é louco, tio. É disso que eu tô falando. Pô, e esse dropzinho extra aqui de grana... Me apetece, hein? Curti. Vai, Pivete. Tira o olho da minha grana. Job. Impress. A luta pelo capitalismo reino aqui. Você tá doido. Mais shadow. Bem ruimzinho, boys. Bem ruimzinho. Não. Oh, moleque. Demônio. Roll it. Demon, baby. Cara, também é bem fraquinho. Se eu não tiver oportunidade, claro, eu vou pegar demon, baby, mas... Só se eu não tiver oportunidade mesmo. Aqui não tá a passagem. Aqui não tá a passagem. Uma olhada nessa outra sala. Moleque, eu te odeio, velho. Para de roubar meu dinheiro. Por que eu fui pegar você, velho? Para ficar brigando contigo. Ai, Deus. Foi para isso. Roll it. Quero. Definitivamente eu quero. Esse item aqui me carregou bonito nas últimas runs. Então, não há motivo para eu não pegar ele. Vou pegar... A carga aqui também. Vamos voltar ali na loja rapidão. Duas partes do gato e contando, irmão. Duas partes do gato e contando, irmão. Ai, cara. Que sorte é essa, meu parceiro? Tá de hack, velho. Pô, galera, eu mostrei para vocês... Ah, inclusive, falando em... Mostrei para vocês os mods que eu estou utilizando, que é o item de descriptions. Nada além disso. Perguntaram como que eu coloco a HUD, né? Então, você vai fazer o seguinte. Você vai apertar ESC. Vem em Options, tá? Então, você vai ativar aqui, ó. Pop-ups, on. Extra HUD, on. Tá? E aí, Found HUD e Charge Bars, você deixa on também. Então, você tem o Charge Bars, né? Mostra quando o tiro está carregado ou não. Você mostra os itens que você tem. E tem a HUD ali do lado para poder mostrar os seus status. Então, irmão, é só o Dream do Plim dos Trins, tá? Funciona muito bem. Cara, olha esse gato encapetado, velho. Logo de cara, gato no terceiro andar. Meu amigo. Ficou muito de boa. Só tomar cuidado com esse cara que explode. De resto, a gente está bem. E com esses familiares que me incomodam profundamente. Sai fora. Tira o olho do meu dinheiro. Ladrão. Ladrão. Tira o olho da minha grana. Vou esperar dar aquela explodida. Eu queria uns tirinhos... Para atravessar as paredes, galera. Preciso ser sincero. Ok? Cara, de novo você... Eu vou pegar esse cara aqui porque ele está me dando muita sorte. Nas últimas três... Três? Nas últimas três runs... Nossa, o português aqui está cansado. Preciso não dar aquela dormida. Eu peguei esse item e eu tive bastante sorte. Então, para a gente poder manter aqui um... Vamos aí. Estarado! Tira o olho do meu dinheiro, cara. O meu dinheiro é importante para mim. Tanto no jogo quanto na vida real. Olha que safado. Raves? Mais uma bateriazinha. Holy moly! Wrong way, boys! Wrong way! Cara, que delícia o rabo do gato aqui, hein? Eu tenho duas baterias. Eu não posso me esquecer disso. Vamos dar uma olhada na nossa sala. Na passagem secreta? Onde é que ela pode estar? Maze! O Roralser? Talvez esteja aqui. Yep. Tira o olho, pivete. Tira o olho. Nossa, falha, irmão. Desci aqui. Lovers. Useless. Vou pegar o coração fantasma. Estou doidão? Ali tinha uma pedra marcada que eu não consegui chegar no meu monitor. 4K. Horroroso. Ai, colocar a bomba aqui. Uh, boys! Meu irmão. Acabando essa run aqui, eu vou jogar na Mega Sena, velho. Não tem lógica, não. Você está doido. Cara, não. Só pode ser Brinks. Só pode ser Brinks. Pode vir, Krampus. Não tem problema, cara. Ah, vou tocar. Vamos dar um Roll It aqui. Roll It. Cara, eu estou sentindo que eu vou virar o Lord of the Flies nessa run. Então é isso que eu vou tentar fazer aqui com vocês. Vai que cola. Ah, Mystery Sec. Interessante. Interessante. Ops. Galera, eu vou... Hum, delícia. Pega. Sec Bombs. Pega só pelo roleplay. Só para poder tirar da rotação. E assim que começar a vir os itens massa... O Road, nice, boys. E assim que começar a vir os itens massa... A gente não tem isso aqui na rotação. Já ajuda bastante. Bom isso aqui, hein? Nossa, se eu não tivesse... Ai, caracas. Vou usar o Sec Head aqui e me ferrei, boys. Pera aí. Caracas, Maisie. Para, você está me confundindo. Beleza, ali eu já peguei o item. Qual o itenzinho, então, da nossa salinha? Olha o Nelson ali do lado. Pô, eu não sei. Na verdade, eu não acredito que a gente vai ter cargo o suficiente. Eu vejo três salas. É. Realmente... Ops. Sai fora, parça. Eu vejo ali três salas, mas eu não vejo... A gente tendo carga nessas três salas, né? Só lembrando, eu tenho duas baterias ali à disposição. Então, por hora, bem tranquilo. Carriote. E o Road. Por favor. Livro. Book of Dead. E não é ruim, tá? Book of Dead, inclusive, ele funciona muito bem. Grande questão é você conseguir encaixar ele na sua build, né? Normalmente, você tem melhores itens de barra de espaço. Então, você não vai perder esse espaço fundamental, assim, pra tua run com algo que é facilmente substituível. Ele é ruim? Não. Mas existem outros itens que são completamente melhores. Então, você claramente vai optar pelos melhores, né, velho? Você não é idiota? Vou ali. Pegar. Abel. Cara, mais uma vez. O Abel, na run passada, eu falei a mesma coisa. Ele é um item horroroso? Não, ele não é um item horroroso. A grande questão aqui é que você tem familiares que fazem parte do Conjoinant, né? Que aí te dá um Tears bem interessante. Que dá mais dano e que você controla melhor. Então, Abel, useless. Useless. Bitã. Caracas. Eu gostaria demais, galera, de achar a minha loja o mais rápido possível. O mais rápido possível, irmão. E por que eu quero isso? Porque eu quero aproveitar ao máximo. Claro. Sai fora, menino. Ah, não! Que burro, mano. Peguei a carga sem querer. Na verdade, foi por querer, né? Eu vi ela chegando, mas... Era bem isso. Beleza, deixei essa carga aí. Dante slips, ok? Pipe, Vete. Melhor maneira é eu cortar caminho. Não vai ter jeito. Pegar essa grana. Por favor, item de rolar. Agora é o seguinte, galera. Vou comprar. E a gente rola aqui. Vou comprar. Bookworm. Nice. E aí a gente rola aqui. Gapézito. 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 Terrível, velho. Terrível. Mais um livro, galera. Livro ali, no caso, não faz sentido nenhum pra mim. Outro livro? Vou ler. Eu quero rolar tudo ali, boys. Pra ser sincero. Bem fraquinho, viu? A nossa loja. Nossa. Poderia ter sido bem melhor. Roll it. Black candle, definitivamente. Gosto muito. Vamos tentar conseguir mais uma carga pra gente poder rolar. Umas infinitas. Gosto muito. Eu queria mais um itenzinho pra gente poder virar o Lord of the Flies, velho. É uma transformação interessante. A galera não dá muita moral. Tá, tudo bem. Existem transformações que são bem melhores. Eu compreendo isso. Mas não é de todo ruim. Breakfest. Tá, como a gente vai ter um pacto, isso aqui garante pra mim que o pacto vai valer a pena. Vai, diabo. Menino demônio. E o Road. Mais um. Worth. Dunks dips. Entrar no pacto. Talvez o pacto nem valha a pena. Uh, nice. Será que ele vai manter o itenzinho aqui de pacto? Pops rain. Ai, Cristo. Ceremonial Robs. Galera. Por incrível que pareça. Eu vou deixar a nossa carga pra loja. Vamos lá. Rolito. Um novo você, meu truco. Deveria ter comprado isso aqui, velho. Tem o plan C ali que funciona muito bem. Você dá dano em todo mundo da sala e morre. O plano C é o suicídio, irmão. Tá doido. Não sei se vale a pena. Na verdade, vale a pena. Se você tiver um gato, por exemplo. Alguma coisa que te ressuscita, automaticamente funciona muito bem. Bob's Rottenhead. Tá bom. Tem mais umas salas pra gente poder dar uma olhada. Talvez eu não vou lutar a Beto Arena. Não faz sentido eu lutar ela. Se eu precisasse da carga, faria sentido. Mas como... E agora? Cara, eu vou pegar... Só pra gente ter a oportunidade de mandar um Yes Mother. Tá? Basicamente por isso. Não vejo muito ganho aqui, não. Tanto é que eu nem vou utilizar as pílulas. Tanto é que eu não vou utilizar as pílulas. Hum... Roll it. Sack of Sacks? Mais ou menos, mais ou menos. Não é lá o pior item do jogo. Mas tá longe de ser o melhor também. Galera, como eu não tenho carga... Talvez eu tenha carga na loja, né? Vamos lá dar uma olhadinha. O que o que eu ia tentar fazer aqui? Eu ia tentar invocar o anjo, né? Mas eu tô sem carga. Não faz sentido eu lutar ali sem... Sem carga. Porque o anjo iria me dar dois itens, né? E eu faria a boa. Vamos dar uma olhada aqui? Beleza? Bob's Curse? Peraí, eu tô com o Bob's Curse. Eu peguei o... Vou pegar isso aqui. Bob! O que a gente ganha com isso? Nada. Provavelmente eu vou... Tomar uns damage aí bem à toa. Mas tudo bem, galera. Só pelo roleplay. Let's go. Caracas, dá pra descer aqui direto. Tá nessa sala. Muito arrumadinho. Não tá muito arrumadinho. Uh, nice, boys. Gosto muito. Olha ali. Caracas, spawn. Meu irmão, quantas transformações eu já tive nessa run? É a terceira aqui já, né? Muitas transformações. Legal. Bem legal. Eu gosto dessa questão de transformação. Eu acho que o jogo poderia definitivamente focar demais nisso aqui. Tem muita transformação que faz sentido, sabe? Você ter. E o que o jogo simplesmente não aborda, né? Como, por exemplo, o Crickets. Muito simples assim. Crickets head, Crickets body. Acabou. Você tem a transformação do cachorro. Só que os caras não fizeram, né? O que é bem triste. Nada cá. Vou limpar isso aqui. Eu vou segurar a The Road por enquanto, boys. Ah, hi. Quero a loja. Iwas. Vem de canto ali só pra eu garantir que eu não vou... cair no buraco sem querer. Não compensa eu lutar ali ainda, galera, porque eu simplesmente tenho um cargo suficiente, tá? Cara, eu tô muito... Boa demais. Ok. Safety pin. Ah... Bem fortinho. Bem legalzinho. Ai, ai, cara. Tá louco. Tá louca, né? Cara... Mapinha por 3 centavos é o worth. E é isso, né? Tem muito mais o que fazer ali, não. Pegar a grana e vambora. Ainda não encontrei a minha sala dourada? Interessante. Dá uma olhada na passagem secreta aqui antes de... Qualquer coisa. Entende? O que é isso, mosca? Face of Hearts. Bem ruimzinho. Bem ruimzinho. Face of Hearts faz com que todos os seus pickups que tá ali no chão se transformem em... Corações. Tem que tomar cuidado na hora de usar... Ah, Gup Spaw! Bom, Gup Spaw aqui vai ser excelente, porque ele já tira o item da rotação. Pós. Tendaram que deu o que tinha que dar, né, irmão? Vamos nessa. Isaac. Hum. Devil Deal. Bomber Boy. Cara, não compensa a gente brincar com isso aqui, não. Vambora. Eu tô sem cursa nenhum, então tranquilo. Dá pra gente se orientar. Obviamente, boss. Pela super passagem secreta, tá? Teoricamente falando, o teu boss vai estar perto dela, tá? Teoricamente falando. De vez em quando o jogo ele dá umas trolladas, então... Pode te atrapalhar. Mas na teoria é isso aí. Cara, qualquer coisa pra mim funciona agora, né? Já que de qualquer maneira eu não vou ter loja mais. Que daninho mais bobo. Aqui vai acabar me matando, irmão. Ai, é tão bom jogar assim, velho. De maneira despretenciosa. Sem aquela pressão de fazer o streak. Caraca, isso é bom demais, boss. Recomendo, hein? Recomendo que você jogue dessa maneira. Of heart. Toda vez que eu usar chaves, eu ganho meio coração. Ok. Caracas. Tô levando um cabra, irmão. Preciso de sustento urgente. Urgente, urgente, urgente. Corações vermelhos, quem sabe. Não tem problema com o coração vermelho. Ainda mais quando a gente tá forte assim, não precisa do proc da Polaroid. Ó o ouro. Pode aqui. Não tem problema com o que é isso, irmão. Matei o cara de baixo e não matei o de cima? Que coisa estranha. Por passagem secreta, bem troll, né, velho? Ha! Rapaz. Rapaz que eu fico nessa sala. Tá maluco. Shade. Bem ruimzinho também. Ih, caracas. Fudeu. Rolito. Cara, isso aqui vai me matar. Vai me matar. Só que eu viro o Beelzebul. Caracas, mano. Quatro transformações? Holy moly, boys. Transformação tá moendo aqui, hein? Tá maluco? O que é que eu ganho com essas transformações? Cara, de um modo geral, nada, né? É diversão. Ai, meu Deus. Basicamente é diversão, boys. Basicamente é... Pô, vocês têm que se divertir mais, velho. O jogo aqui é feito pra isso. É que a gente fica naquela ânsia, né? De sempre dar aquela destruída, mas... De vez em quando a gente simplesmente brinca. Eu queria achar um nego drama, velho. Foi bom demais. É o seguinte. Açãozinho fantasma, worth. Partiu direita. Mais. Tá bom se... Ai, é caracas. Tá bom sempre dar uma olhada pra ver se eu não acho nenhuma pedra marcada. Yep. Lembra do que eu falei pra vocês, né? O mapinha azul, ele não é o melhor mapa, tá? Ele mostra pra ti as passagens secretas. Mas, se você se guiar pela super passagem secreta, talvez valha a pena. Black heart, boy. Que isso, meu parceiro? Loucura? Hum... Sintoio é bom demais, hein, cara? Mas eu vou rolar, boys. Rolito. Cara, eu quero ambos. Quero ambos. Ah, Mons Perfum... Poderia ser melhor, tá? Poderia ser bem melhor. É... Eu vou morrer algumas vezes, com certeza. Mas é isso aí, galera. Sem estresse aqui por enquanto. Vamos nessa. Aqui no caso eu vou fazer o seguinte. Vou limpar o andar. Atrás do máximo de sustento possível. Oh, oh, oh. Ah... Agora você me entrega isso aqui, Jolo? Pelo amor de Deus, né, velho? Segundo extinceio. Maldade. Será que pega todo mundo? Pega ninguém, né? Olha lá, pivete. Pega a grana e me entrega o item. Sério? Esses caras explodindo na minha cara, mano. Vai dar muito errado isso aqui. Vamos lutar essa sala, vai. Opa! Serafim, meu truta. Guardian Angel. Tá ali. Será que eu vou virar o Serafim? Me! Error. Ai! Boa. Cara, aqui a gente ganha bastante, hein? Aqui a gente ganha bastante. Vou abrir aqui também. Toma cuidado aqui só com as explosões. Olha. Ai, isso aqui vai me matar. Tô sentindo, boys. Tô sentindo que eu vou morrer pros meus próprios itens. Oi, não é na maldade, cara. Mas acontece, né? Fazer o quê? Beleza? O Serafim me dá um sustento bacana. Um sustento assim, né? Ele me dá uma proteção muito interessante. Eu gosto. Faz sentido ser pra baixo. Sustento que tá bravíssimo já. Melhor eu dar aquela concentrada agora no final. Não vai dar ruim aqui o rolê, boys. Ok? Super passagem secreta já se encontra aqui. Cara, eu vou falar real, viu? Lutar com o Isaac só com um coração... A gente tá forte, é... Indiscutível. Só que poderia tá bem melhor. Meu Deus do céu. Isso aqui vai dar ruim demais, galera. Opa! Cara, eu vou terminar de explorar o andar. Depois eu pego aquilo ali, vai. Aqui tem um saquinho. Esses... Coração Fantasma. Oh! Riturision? Olha ali que beleza. Crubbed Horn? Aí que tá, né, mano? Eu tô com... 10.59. Agora eu vou pra... 12. Ok. É isso que a gente quer. Ai. Definitivamente é isso aqui que a gente quer. Um coração fantasma aqui. Beleza. Itenzinho crucial aqui pro... Keeper. Tem esse item aqui que você praticamente não consegue jogar. Ah... Difícil sair vivo dessa sala. Confesso. É, sai. Worth. Vamos lá, meu parceiro. Nação Fantasma. Dá pra entrar aqui e dar aquela explorada? Eu farei, tá, galera? Eu, sinceramente, eu farei. Irmão. Feed up? Ok. Espera, manos. Cuidado com essa bomba. Caras, a gente vai sair daqui com um coração fantasma, mas ainda assim é ultra worth. Bem de boa. Bem de boa. Talvez eu tenha me precipitado. Eu deveria, talvez, ter olhado essa sala aqui antes, mas ela foi tranquila. Quavo na nave. Vai, pivete. Pega o dinheiro. Power. Ah, moeda tá colada no chão. What? Please. Tested. Segurar the road. Pro próximo andar a gente já ter um mapa mais completo, né? Eu quero acreditar que a gente vai conseguir matar o Aise aqui logo de primeiro. Eu não vou ter que ficar me martirizando. Vambora. 57 chaves, 58 bombas. Caracas. Ok. Cara, gato é muito overpower, velho. Que coisa absurda. Como isso aqui é quebrado, gente. Misericórdia. Muito doido. Let's go to the road. Let's go to the road. Cara, tudo muito ruim, né, velho? Roll it. Sad bombs. Vou pegar isso aqui. Açãozinho negro. Maravilha. E resto... É isso aqui, boys. Talvez eu possa pegar aqui um HPzinho, só pra gente poder garantir o rolê. Vambora. Quero óbvio. Sim, Prince. Sim, Mother. Cinco transformações, boys. Cinco transformações? É isso, produção? É isso aqui. É isso aqui. Oh, oh, oh. Holy Brainstorm. Ha, 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 ha. Cara, o que que tá rolando? O jogo, ele decidiu... Ops. Ops. O jogo falou assim, ah, cara, quer saber, velho? A gente vai te dar, no final da season, né, velho? A gente vai te dar aquilo que você quer. Força ilimitada. Holy Brim. Holy Brim mais cinco transformações? Foram cinco transformações? Sim, né? Gato. Deuzebub. Spoon. O que mais? Mother. Mother e... Quatro transformações no total? Tô esquecendo de alguma? Não sei. Eu tô bem feliz com o resultado. Bom demais. Bom demais, galera. Ô, cadê você, meu truta? Morre, parceiro. Galera, vou voltar aqui rapidão. Só pra gente poder rolar os itens. Tô forte, mas eu não tô doido, né, velho? Aproveitar o D6. Roll it. Cubos. Damage Booster. Cara, esse sucubus aqui, ele é muito bom, velho. Quando você pega os sucubus, inclusive, vale bastante a pena você focar 100% em damage, tá? O tique dele é um tique muito forte, então... Damage que ele aplica nos inimigos é bem louco, assim. Talvez você não esteja atacando muito rapidamente, mas o tique dele vai ser rápido o suficiente. Então vale a pena focar nele demais. Mais um HPzinho fantasma. Ah, e teve o Bookworm também, né? Cinco transformações. É isso aí. Tinha esquecido do Bookworm. O quê? Roll it. Dead Bombs. Again? Ué? Ah, tá. Em cima. Chegando aqui embaixo o bagulho. Cinco transformações mais Holybrain. Você tá maluco, velho? É disso aqui que eu tô falando, galera. Isso aqui é pura diversão. Boys, sensacional. É isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece. Likezinho ajuda demais na divulgação do vídeo do canal. Por favor, não faça, tá? Verifique a possibilidade de ser um meme. Me segue nas redes sociais. Grande abraço pra gravar. Valeu, falou, fui. Tchau. 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 Tchau.